A irmã do cantor Gustavo Lima Roseli, que é empresária e proprietária de uma loja de roupas e marcas de cosméticos, fez um desabafo em seu Instagram após fãs do sertanejo fazerem de sua vida um verdadeiro inferno. Sou uma pessoa trabalhadora, com uma vida simples. Muitas vezes as pessoas perguntam se eu sou irmã dele e eu falo, não, ele que é meu irmão, eu nasci primeiro, começa. A empresária revelou que não é sustentada pelo cantor e não tem convívio próximo com ele. Eu sigo sendo uma pessoa com as minhas batalhas, com as minhas dificuldades, com as minhas dores. Se tem feijão e arroz aqui na minha casa, sou eu, meu companheiro, que a gente trabalha e compra. Aqui não tem nada vindo da parte de ninguém, não tem doação, não tem caridade de ninguém. Nós também somos trabalhadores. E todos os dias eu recebo abordagens de pessoas que acham que eu consigo tudo com o Gustavo. Eu não consigo tudo com o Gustavo. Se eu quiser falar com o Gustavo, eu às vezes eu preciso tentar por meses pra ele me responder. Não é tão simples assim, gente. Ele tem uma vida diferente da minha. Ele tem um estilo de vida diferente do meu. Ele tem uma família. Já Gustavo Lima não se pronunciou. E nesse final de semana, ele resolveu fazer uma singela homenagem à sua linda família. Em seu Instagram, o sertanejo publicou uma foto muito linda ao lado da esposa, Andressa Suíta, e dos filhos. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem… Tchau.